Item de número 3 são os processos 48.500.0056.60.2016-48 e 48.500.0056.96.2016-21, que tratam do resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Light Serviços de Eletricidade SA e da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, DECFEC, para o período de 2018 a 2022, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 89 de 2016. Relatou a diretor José Jurosa Júnior, que está ausente por motivo de viagem a serviço e, por esse motivo, o voto será lido pelo diretor Reivi Barros dos Santos. O contrato de concessão de distribuição 01 de 96, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Light, estabelecia a data de 7 de novembro de 2018 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. Em 2 de junho de 2015, o Decreto 8.461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013 a autorizar a prorrogação dos contratos. A audiência pública nº 038, de 2015 foi instaurada para colher subsídios e informações para a proposição do termo aditivo a este contrato de concessão. A minuta do novo termo aditivo contratual foi aprovada pelo despacho 3.1540, de 2015 de 20 de outubro de 2015 consolidando as diretrizes do Decreto 8.461, de 2015 Posteriormente, a ANEL instaurou a audiência pública 029 isso já em 2016 para discutir a possibilidade de estender a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão para a distribuidora de energia elétrica que não passaram pelo processo de prorrogação da concessão nos termos da Lei nº 12.783, de 2013 do que tange especificamente às cláusulas econômicas. Ao final das discussões da audiência pública 029 a minuta do novo termo aditivo contratual foi aprovada através do despacho 2.194 isso em 16 de agosto de 2016 O despacho 2.194, de 2016 também permitiu às concessionárias que não tiveram os seus contratos prorrogados optarem por aderir a todos os itens do contrato de concessão resultante da audiência pública 038 e, neste caso, o despacho 2.194 estabeleceu que o novo contrato poderia contemplar nova data para a realização das revisões e dos reajustes tarifários periódicos em 10 de outubro de 2016 por meio de correspondência encaminhada à ANEL a Light informou o interesse para a assinatura de todos os itens do contrato de concessão aprovado pelo despacho 2.194 a solicitação da Light de assinatura do novo termo aditivo ao contrato de concessão foi analisada através da nota técnica 454 nota técnica é essa das áreas SCT, SFF SGT, SRD e SRM e submetida para discussão no âmbito da audiência pública 089 a referida audiência pública também teve como objetivo da publicidade à sociedade dos resultados preliminares da 4ª revisão tarifária periódica da Light apresentados na nota técnica 402 de 2016 nota técnica é essa da SGT o período de contribuições da audiência pública 89 de 2016 se estendeu entre 19 de dezembro de 2016 a 30 de janeiro de 2017 com a sessão presencial realizada em 19 de janeiro de 2017 na cidade do Rio de Janeiro em 3 de março de 2017 na sede desta agência foi realizada a reunião com os representantes da empresa e com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta final da revisão tarifária momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as suas contribuições finais as contribuições recebidas na audiência pública relativas ao termo aditivo contratual foram analisadas pela nota técnica 83 de 2017 das superintendências já citadas e na sétima reunião público-ordinária da diretoria colageada da ANEL realizada em 7 de março de 2017 foi aprovada a minuta do novo termo aditivo ao contrato de concessão da LAIT posteriormente em 9 de março de 2017 o referido termo aditivo contratual foi celebrado prevendo a realização da revisão tarifária da distribuidora em 15 de março de 2017 as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela SRD por meio da nota técnica 019 de 2017 isso em 1 de março de 2017 quanto a base de remuneração os valores foram informados pela SFF por meio do memorando 125 de 2017 isso em 8 de março de 2017 a superintendência de gestão tarifária a SET mediante a nota técnica 045 emitida em 10 de março de 2017 submeteu à diretoria colagiada os resultados finais da revisão tarifária da LAIT e por sua vez a SRD por meio da nota técnica 021 emitida em 7 de março de 2017 analisou as contribuições apresentadas no âmbito da audiência pública apresentou proposta para fixação dos limites para indicadores DEC e FEC dos conjuntos de dados de consumidores da LAIT para o período de 2018 a 2022 por fim verificou-se que não consta inadimplências registradas em nome da LAIT relativa às obrigações intrasetoriais é o relatório Procuradoria Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria A revisão tarifária da LAIT a vigorar a partir de 15 de março de 2017 conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,45% sendo 11,89% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,81% em média para os consumidores conectados em baixa tensão portanto a tabela 1 apresenta as variações tarifárias para ambos os consumidores tanto em alta quanto em baixa perfazendo um efeito médio já citado de 10,45% para os consumidores de alta e baixa tensão esse efeito médio de 10,45% decorre basicamente do reposicionamento dos ítios de custo das parcelas A e B e com efeito tarifário de 5,64% também da inclusão dos componentes financeiros apurados no processo no atual processo com efeito da ordem de 0,17% e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário esse realizado em novembro de 2016 que vigoraram até a data presente na revisão que representa o impacto de 4,64% desse modo o gráfico 1 apresenta todo esse movimento em relação aos valores considerados tivemos valores negativos de menos 2,86% relativos aos encargos setoriais o custo de transmissão representou um valor positivo de 4,26% custo de aquisão de energia representou 1,43% as receitas irrecuperáveis 1,11% distribuição 1,70% componentes financeiros 0,17% e o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores de 4,64% e tal sorte que a composição desses itens levaria a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 10,45% com relação ao reposicionamento tarifário esse consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes com a remuneração dos investimentos prudentes e na tabela 2 apresenta esses itens dos custos que são reconhecidos portanto nós temos a tabela 2 da revisão tarifária da light inicialmente analisamos a questão da parcela A que consiste em cargos mais transmissão mais energia isso ocorreu uma avaliação positiva de 5,19% que tem uma participação na revisão de 3,94% e tem um valor representativo na receita que corresponde a 75,5% com relação aos custos de transmissão nós tivemos uma avaliação considerável de 116,71% mas impactou 4,26% na participação na revisão e os custos de aquisição de energia 2,88% que representou um impacto de 1,42% as receitas irrecuperáveis o valor de 109,19% mas tem um impacto pequeno na revisão de 1,11% isso com relação a parcela B na parcela A na parcela B houve uma variação de 7,04% que impactou em 1,77% na revisão o reposicionamento tarifário levou a 5,64% quando consideramos os aspectos financeiros já citados essa teve uma avaliação do efeito da retirada de 4,64% que tudo isso levou aquele valor já citado 10,45% do efeito médio a ser percebido pelo consumidor destacamos que na parcela A o aumento dos custos da transmissão esse impactou positivamente na revisão das tarifas da hora de 4,26% o aumento percebido decorre da incorporação da RAP das transmissoras da remuneração dos ativos da RBC existentes em 2000 e que não foram idealizados à época da publicação da vida provisória 579-2012 e da portaria MME 1580-2012 assim após a conclusão da audiência pública 68-2016 que propôs tratamento regulatório para a valorização desses ativos em atendimento ao disposto da portaria 120-2016 observa-se um aumento expressivo no custo da rede de básica transporte Itaipu e encargo de conexão em relação às tarifas homologadas no ciclo 2016-2017 os custos com encargos setoriais impactaram a revisão em valores negativos menos 28,36% destaca-se principalmente a redução do orçamento da CDE uso decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano 2017 conforme a resolução homologatória 2.204 de 7 de março de 2017 que contribuiu para uma redução do efeito médio de 2 menos 2,01% com a nação encargo ISS e EER também contribuiu para uma redução do efeito médio da ordem de menos 1,04% a principal explicação para redução foi a não consideração do componente da receita fixa de Angra 3 o qual compôs a revisão a previsão do encargo no processo tarifário da Light de novembro de 2016 os custos com a compra de energia impactaram na revisão em 1,43% contribuiu para esse resultado o aumento da tarifa em dólar de Itaipu também contribuiu para o efeito positivo o aumento do repasse das perdas não técnicas e técnicas regulatórias considerado no atual processo tarifário então o gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas por modalidade então temos os principais contratos da Light em relação à aquisição de energia e esse gráfico apresenta os valores por modalidade e no final nós temos a composição com impacto do componente de energia da ordem de 1,42% a tabela 3 apresenta o detalhamento do gráfico portanto eu destacaria apenas os itos que foram considerados relevantes que foi a cota de Angra 1 e 2 que corresponde a 8,69% de variação e também geração própria de 7,88% os demais itos estão ou negativos ou na ordem de 1% tanto o valor final a ser considerado entre os montantes de energia contratados e os valores agregados da energia representa uma variação da componente de energia da ordem de 1,85% no mix da Light no que tange as receitas irrecuperáveis houve aumento de 109,19% em relação aos valores hoje contidos na tarifa com impacto de 1,11% na tarifa B esse resultado proveio principalmente da atualização da base de cálculo sobre o qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis desde a última revisão realizada em novembro de 2013 o valor das receitas irrecuperáveis que foi fixado na parcela B vem sendo atualizado de reajuste tarifário subsequente pela avaliação do mercado e do IGP-M menos o fator X sem contudo refletir o aumento significativo da parcela A verificado nos últimos anos assim com a realização da revisão tem-se o recálculo das coberturas das receitas recuperáveis considerando o novo patamar de receita que reflete o aumento da parcela A e não apenas a sua atualização pelo mercado IGP-M menos o fator X conforme ocorrido nos reajustes passados e com relação às perdas na distribuição as perdas técnicas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores o valor das perdas técnicas calculado pela CRD em conformidade com o módulo 7 do PRODIS ficou estabelecido em 6,335% sobre a energia injetada no ciclo anterior a perda técnica calculada era da ordem de 5,4% com relação às perdas não técnicas na correspondência encaminhada pela Light Arnel na qual a empresa informa o interesse pela assinatura de todos os itens do contrato de concessão a Light argumentou que a limitação prevista no item 51 do submódulo 2.6 do PRORETE para o cálculo das perdas não técnicas regulatórias não deveria ser aplicada à concessionária o item 51 do PRORETE estabelece que os níveis regulatórios de perdas não técnicas das empresas ocupantes das primeiras posições no ranking de complexidade no combate às perdas não técnicas não poderão ser superiores aos níveis regulatórios das empresas que estão em era de concessão mais complexa assim o percentual máximo admissível para Light que se situa acima do percentil 90 do ranking de complexidade seria limitado ao percentual estabelecido para a CELPA na sua última revisão que foi da hora de 34% das perdas não técnicas do mercado de baixa tensão faturada pois atualmente essa empresa ocupa a primeira posição do ranking de complexidade socioeconômica enquanto que a Light é a terceira e a quarta posição dependendo do modelo a ser adotado a razão para o estabelecimento da limitação prevista no item 51 do submodo 2.6 decorre pelo fato das empresas ocupantes das primeiras posições no ranking de complexidade possuírem uma amostra de comparação com outras empresas reduzida e neste caso a preocupação que se tem é que as perdas praticadas pela própria empresa acabem tendo um peso elevado na análise comparativa não porque o modelo justifique as perdas não técnicas praticadas e sim pelo fato de existirem poucas empresas comparáveis segundo a Light a perda não técnica da Celpa estabelecida na sua outra revisão não pode representar um teto regulatório porque decorre de um termo de ajuste de conduta assinado pela concessionária Junta Anel quando da troca do controle acionado da empresa além disso argumenta que a Celpa não teria aderido ao novo modelo do contato atual e não está submetido aos elevados riscos de contrapartidas exigidos e por essas razões solicitou por meio da correspondência encaminhada que o repasse das perdas não técnicas fosse revisto na sua revisão ordinária aplicando aplicando a metodologia do submódulo 2.3 do PROREP no entanto sem a limitação estabelecida no item 51 do mesmo submódulo os argumentos trazidos pela Light foram analisados através da nota técnica 454 da STT SFF SGT SRD SRM e também da 83 2017 SST SFF SGT e SRD SRM no âmbito do processo 485 004968 barra 2016 dígito 76 que trata da proposta de acertatura do termo aditivo encaminhado pela Light A conclusão foi de que a utilização do percentual da Celpa como limitador ficou prejudicada pois o percentual estabelecido para a Celpa decorreu do plano de redução das perdas não técnicas estabelecido pela própria Celpa em compromisso firmado junto a Anel e desse modo caso fosse mantido o limitador o compromisso firmado entre a Celpa e a Anel influenciaria a perda regulatória da Light Também foi ressaltado na análise que pelo fato da perda regulatória da Light ser comparada com a da Celpa e da Semar na prática não se observou desculpe na Celpa e da Semar na prática não se observou com a aplicação da metodologia a preocupação anterior de se estar estabelecendo para a Light um patamar de perda demasiadamente baseado na perda praticada pela própria empresa em função dela ocupar as primeiras posições por fim foi ressaltado que a perda regulatória estabelecida para a Celpa sobre o mercado de baixa tensão faturado não é diretamente comparável com o percentual regulatório estabelecido para a Light o correto é realizar a comparação em termos de mercado de baixa tensão medido ao invés do mercado faturado isso ocorre porque a proporção de consumidores que são faturados pelo consumo mínimo é significativamente maior na Celpa do que na Light com efeito parte da explicação para a Celpa ter um percentual regulatório menor em termos de mercado de baixa tensão faturado está associado a essa característica do perfil de consumo da Celpa que não está sendo que não está em nada associado à gestão da concessionária assim quando se faz a comparação em termos de mercado de baixa tensão medido o percentual regulatório da Celpa é maior do que o definido para a Light nesta revisão desse modo pelas razões expostas conclui-se pela pertinência de se calcular as perdas regulatórias da Light segundo a metodologia estabelecida no submódulo 2.6 do PRO-RETE entretanto sem a limitação prevista no item 51 do PRO-RETE e como resultado propõe-se que seja adotado como ponto de partida a meta definida para o atual ciclo de 36.06% sobre o mercado de baixa tensão faturado e no que se refere a meta para o final do ciclo propõe-se o mesmo percentual de 36.06% assim tem-se o reconhecimento do percentual regulatório de perdas não técnicas na revisão de 2017 e no reajuste de 2018 a 2021 de forma de uma medida fixa de 3.06% sobre o mercado de baixa tensão faturado por outro lado a parcela B cujos custos administrado pela distribuidora é objeto do qual se opera a metodologia da revisão de tarifária periódica essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anual dos ativos desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B da concessionária foi de 26.4% em decorrente da atualização dessa parcela de custos no reajuste pelo IGPM descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre a concessionária para definição de nível destes custos que serão reconhecidos nas tarifas a partir desta análise é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário no caso da light a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre distribuidoras e como resultado foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que ao final os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo o resultado final de um custo operacional considerado na revisão superior ao alto aumento existente na tarifa contribuindo para o aumento tarifário de 0,3% o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária a segunda considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil com relação à remuneração de capital houve um aumento de 9,63% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto nas tarifas de 0,88% a situação aderiu principalmente do OEC regulatório que passou de 7,5% para 8,09% e da remuneração sobre o investimento realizado com recursos e obrigações especiais que também contribuíram para o aumento observado da remuneração de capital o gráfico a seguir demonstra os dois efeitos que explicam a variação de 9,63% da remuneração de capital e também do aumento da base líquida que corresponde a um valor negativo de 0,06% e o aumento do OEC regulatório e da remuneração das obrigações especiais por 9,69% portanto nesse gráfico nós temos aqui o efeito da revisão sobre a remuneração de capital considerando a remuneração do terceiro ciclo o efeito do OEC o efeito da base líquida e finalmente a remuneração correspondente ao quarto ciclo referente a cota da integração regulatória houve um aumento de 5,14% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que impactou as tarifas em 0,28% a situação proveio do aumento da base bruta que variou desde a última revisão em 31,90% a taxa média de depreciação ficou estável desde o último ciclo de 3,81% para 3,94% e o gráfico quatro demonstra os dois efeitos do aumento da base bruta responde por 40,41% enquanto que o aumento da taxa de depreciação por 0,73% de variação de 5,14% portanto o gráfico representa o efeito da variação da cota de reintegração no terceiro ciclo a depreciação de 100% o efeito da taxa de depreciação de 0,7% efeito da base bruta também de 0,4% deu a depreciação total no quarto ciclo da ordem de 105,1% e com relação a cobertura para anuidade houve um aumento de 58,32% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas com impacto de 0,68% esse resultado proveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das unidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória da qual o cálculo das unidades depende e na tabela 4 resumo os componentes financeiros considerados na revisão da LIDE então nós temos os principais componentes financeiros com os seus principais componentes recebiais de processamento em processamento em cargos setoriais já comprados a transmissão todos eles levariam um valor total de R$ 17,936,181,29 que corresponde à avaliação de 0,17% no que tange aos componentes financeiros é importante destacar que com a realização da revisão em março de 2017 a vigência das tarifas estabelecidas do último reajuste será menor do que nos 12 meses e consequentemente os financeiros anteriormente inseridos nas tarifas do valor negativo de R$ 436,429,125,41 estão em efeito negativo de menos 4,23% que não serão totalmente compensados como consequência disso para o cálculo dos financeiros considerados no presente processo da revisão foi necessário calcular os valores dos financeiros remanescentes que ainda não foram totalmente compensados e somar os novos financeiros que se formaram desde novembro de 2016 e a revisão em março de 2017 operacionalmente foi considerado os mesmos valores financeiros considerados no reajuste de 2016 mas agora complementado pelos valores dos financeiros que se formaram até a data da revisão assim passa-se a ter itens financeiros considerados no atual processo que reflete um período de apuração superior ao usual pois consideram os valores considerados no cálculo dos últimos reajustes mais os que se formaram posteriormente por outro lado foi levado em consideração que parte do financeiro assim calculado já foi parcialmente compensado durante a vigência das tarifas no último reajuste sendo esse cálculo realizado em um item separado do financeiro denominado reversão dos financeiros compensados no último reajuste os componentes financeiros mais expressivos considerados nessa proposta que praticamente refletem os mesmos impactos observados no reajuste passado em função do procedimento descrito anteriormente foram a CVA energia o saldo a compensar da CVA e a previsão de risco hidrológico em relação ao impacto de 7,01% da CVA energia a principal explicação para o efeito observado é o contrato de cotas para a garantia física CCGF notadamente os efeitos financeiros associados à contratação que são de responsabilidade do comprador no valor de aproximadamente 660 milhões quanto ao efeito do saldo a compensar da CVA do ano anterior da ordem negativa de 6,17% destaca-se o fato de que os saldos fiscalizados da CVA energia e também da CVA ESS foram alterados pelo SGT por terem sido excluídos da CVA do ano anterior todos os pagamentos relativos aos meses de competência do ano 2015 os quais foram incluídos na apuração da CVA em processamento do atual cálculo tarifário em atendimento ao disposto no inciso 2 do despacho 652 de 15 de março de 2016 e no que se refere ao financeiro da previsão de risco hidrológico em 15 de fevereiro de 2017 foi aberta a audiência pública 04 com o intuito de obter subsídios para atualização do submódulo 4.4 do PRORET e discussão do tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico com o período para o invito das contribuições entre 16 de fevereiro de 2017 e 30 de março de 2017 e conforme a determinação da diretoria no fechamento da AP 91 de 2016 SGT foi autorizada a calcular a componente financeira associada ao risco hidrológico para distribuidoras cujo processo tarifário venha a ocorrer antes do fechamento da AP 04 de 2017 nos termos da minuta do submodo 4.4 do PRORET submetido à audiência pública portanto para a concessionária foi calculada a cobertura do risco hidrológico associada às usinas comprometidas com os contratos de cotas de garantia física a usina de Itaipu e as usinas de hidrelétrica cuja energia foi contratada no ambiente de contratação regulada e que firmaram o termo de repactuação de risco em conformidade com a lei 3.203 a qual totalizou 389.590.603,83 reais Por fim ressaltam-se que no saldo apurado para a CVA ESS barra ER encontra-se a devolução da componente de receita fixa de Angra 3 que compõe a revisão do encargo de energia no processo tarifário de 2016 portanto eu vou repetir esse parágrafo que é muito importante ressaltam-se que no saldo apurado para a CVA ESS e ERR encontra-se a devolução da componente da receita fixa de Angra 3 que compôs a previsão do encargo de energia de reserva no processo tarifário de 2016 da concessionária ressalta-se ainda que no saldo apurado da CVA ESS que está sendo refletido para a fatura da ERR reconhecido na atual CVA que a previsão considerada no último processo tarifário foi maior em decorrência da consideração do componente da receita fixa de Angra 3 sendo as diferenças devidamente atualizadas pela SELIC com relação à subvenção da CDE o valor a ser repassado pela Eletrobras a Light em relação à competência entre março 2017 e fevereiro de 2018 é da ordem de R$ 13.540.990,48 Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado entre novembro de 2015 e fevereiro de 2017 já descontados os ajustes repassados pela CDE desde o reajuste tarifário de novembro de 2016 Com relação à definição do fator X para os próximos reajustes este é composto por três componentes e que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição PD e o de trajetória de eficiência de custos operacionais T e também o componente de qualidade de serviço Q conforme novo aditivo contratual apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão tarifária O componente PD objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de distribuidora em função da produtividade média do setor e do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa Esse valor é definido anualmente sendo fixado também nos reajustes subsequentes O outro integrante do fator X é o componente Q a ser fixado em reajustes subsequentes Esse índice esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas Na aferição do nível de qualidade de serviços prestados serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora Por outro lado o componente T tem o objetivo de estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise dos custos operacionais eficientes indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário Dessa forma o componente T a ser considerado reajuste subsequente da light é da ordem negativa de 0,84% Desse modo o fator X a ser considerado reajuste da light até a próxima revisão tarifária será de menos 8,84% que deverá ainda ser formado ser somado ao componente Q e ao componente PD definidos em cada processo de reajuste a fim de melhor visualizar a participação de cada segmento de custos da composição da receita distribuidora com 100 tributos o gráfico 5,6 resumos e esclarecimento então nós temos o gráfico 5 sem tributos eu vou direto ao gráfico 6 com tributos a composição dos receitas das distribuidoras com tributos corresponde o custo da distribuição corresponde a 16,8% o custo da energia 32% o custo da transmissão 5,1% receitas irrecuperável 1,4% e o custo do ICMS mais tributo é um custo equivalente ao custo da energia 32% e reflete o dobro do custo do serviço da distribuidora por fim o gráfico 7 ilustra a evolução das tarifas B1 residencial dos últimos nove anos em comparação com a avaliação do GPM e do IPCA no mesmo período então esse é um gráfico clássico que nós apresentamos onde fazemos uma comparação da trajetória dos últimos nove anos e aí partindo desde novembro de 2008 até agora percebo que ao longo de oito anos a trajetória em trajetória é inferior a trajetória do IPCA e GPM quando chega a partir de 2015 tem uma trajetória superior e agora nós chegamos a um patamar equivalente da variação da tarifa da concessionária com a variação correspondente do IPCA e do GPM portanto a memória de grandeza do valor de 1525.82 reais por megote hora considerando a evolução da tarifa B1 residencial com relação aos indicadores DECFEC o gráfico hoje apresenta esse histórico o histórico de apuração do limite da light os valores regulatórios estabelecidos e também os valores efetivamente apurados portanto nós observamos que os valores apurados da concessionária e aí eu destaco o ano de 2016 e 16 da ordem 8,69% portanto acima do valor regulatório estabelecido em relação ao DEC em relação ao FEC percebemos que há um cumprimento do em relação aos limites do FEC em relação ao que foi estabelecido no limite regulatório e a partir daí nós determinamos uma trajetória descendente partindo a partir de 2017 8,50 e chegando em 2022 no caso do DEC em 8,97 e no caso do FEC com a partida de 6,05 chegando a 4,81% em 90 em 2022 para avaliar a consistência dos limites globais da light apresenta-se nos gráficos 9 e 10 uma comparação entre o limite da distribuidora e das grandes partes localizadas da região sudeste então nós fazemos uma comparação entre alguma distribuidora da região sudeste que tem uma característica semelhante mostrando a comparação entre o desempenho da light e o desempenho dessa dividida de ouro percebe-se que em relação à distribuidora ela tem tendo um desempenho no caso específico apurado mais favorável tanto no DEC quanto no FEC outro aspecto importante é a compensação efetuada pela light nós percebemos que há um número de compensações realizadas em 2013 da ordem de 9 mil isso vem tendo uma queda considerável e o ano de 2016 se destaca com o menor valor apurado desses últimos corresponde a 5.954 ela é 5.954.865 compensações isso corresponde a um valor um pouco abaixo do que foi realizado em 2015 onde pode-se destacar uma sensível melhora da concessionária nesse aspecto de compensações efetuadas dentro do posto com base nos documentos constantes do processo 48.500 056 60 barra 2016 de 48 e também o 5696 barra 2016 de 21 voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da light a vigorar a partir de 15 março de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10 41% 45% sendo de 11 89% para os consumidores em alta tensão e 9 81% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e das energias elétricas T.E. aplicadas aos consumidores e aos usuários da light estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão DIT e de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço sistema ESS e de energia de reserva aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pelas eletrobras a light de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente T do fator X em menos 84% fixar os indicadores de DECFEC para o período de 2018 a 2022 a ser observado pela light e fixar o referencial regulatório para as pilas de energia e ajuste 2018 a 2021 conforme tabela abaixo é o voto do diretor jurosa em discussão bem aqui eu gostaria de destacar dois pontos aí o primeiro é um comentário que o diretor reiv já fez quando relatou o voto do diretor jurosa que é o gráfico lado gráfico 5 está no item 67 na verdade o segundo gráfico este não o segundo isso é porque eu acho importante reforçar o que já foi comentado que de fato quer dizer o que importa para o consumidor vamos dizer assim é o preço final que ele paga pela energia elétrica né é claro que a parte aqui do custo da energia elétrica pelas razões que conhecemos né o próprio desafio aí da questão dos últimos regimes hidrológicos bastante desfavoráveis isso impacta no aumento do custo da energia o custo de transmissão apesar da inclusão daquele parcela do ressarcimento da RBSR ele não é tão significativo aliás ele se olhar um histórico mais largo como nós comparamos no gráfico que eu vou comentar a seguir ele não é tão maior do que foi no passado ele está retomando um patamar que já já foi alcançado anteriormente a essa renovação antecipada e agora a indenização chama atenção realmente o custo da distribuidora que de fato no componente do preço final para o consumidor é uma parte bastante baixa o que nós chamamos de parcela belas vem gradativamente sendo comprimida pelos demais custos os encargos setoriais ainda é um item que tem um peso muito significativo mas chama atenção também da carga tributária quer dizer essa carga tributária historicamente ela pressiona o preço da energia de maneira muito significativa então preço final aqui dá para ver no gráfico que realmente o custo de energia somando a questão dos tributos ele totaliza um pouco mais de 60% do preço final então com a ação que está sendo feita no sentido de trazer essa questão do subsídio no âmbito do setor elétrico o próprio governo federal assumiu essa iniciativa a gente espera também melhorar esse impacto dos encargos setoriais e aí tem vamos dizer assim esse gráfico o mérito de apontar para onde devemos prestar atenção para realmente alcançar uma modicidade tarifária maior e o outro é o gráfico que vem na sequência esse aí que mostra o comportamento da tarifa que também em todos os processos tarifários como disse o doutor Reiva a gente já faz demonstra esse gráfico mas realmente eu reforço e chamo a atenção que aqui num horizonte de 10 anos desde lá de 2008 agora até o processo de 2017 a tarifa não descola muito do comportamento dos dois indexadores que medem a inflação IPCA e o IGPM ela vem muito próxima disso tendo lá em 2013 em função da revisão tarifária extraordinária para refletir aquela questão da medida provisória 579 uma redução importante depois ela teve um crescimento e aí em 2015 como nós já sabemos teve aqui um aumento tarifário muito significativo manteve nesse patamar aí no processo tarifário de 2016 houve uma redução importante bem agora voltando a eu diria ao nível tarifário a preços atualizados de agora de 2008 portanto eu só quero demonstrar aqui com esse gráfico que não há uma explosão tarifária evidente que há uma oscilação um crescimento uma flutuação da tarifa em função das políticas públicas a questão da renovação da concessão depois essa questão da indenização dos ativos tanto de geração agora de transmissão mas olhando então no horizonte mais largo a tarifa retoma a preços presente ao patamar que estava em 2008 então e o processo tarifário agora de 2017 excepcionalmente a Light em função do que deliberamos na outra reunião e a exemplo do que deliberamos também para ampla no dia de hoje ela tendo assinado o aditivo ao contrato de concessão que é um aditivo que é bem-vindo eu quero reforçar isso na minha visão é todo o interesse do poder público em ter esse aditivo assinado porque ele melhora sobremaneira a governança a parte da qualidade do contrato de concessão e as ferramentas inclusive dessa governança por parte do órgão regulador até de preservar a sustentabilidade econômica financeira o padrão de qualidade da concessionária e garantir também uma melhor tratativa da questão dos chamados itens da parcelar que é a estabilidade do repasse desse custo quer dizer não afetar aquele fatia que resta pequeno lá da parcela B então agora com o processo que estamos agora deliberando ele volta para um patamar mas ainda olhando os dois movimentos tarifários em conjunto ou seja o reajuste do ano passado e a revisão de agora no lito disso ainda é uma redução tarifária então acho que isso também é relevante pontuar bem e o último ponto que eu queria aqui também enfatizar o que já foi feito pelo doutor Reive é a questão da encargo de energia de reserva de Angra 3 sabidamente infelizmente houve um equívoco e aqui é só uma explicação antes como todos que acompanham os processos da ANEL tem conhecimento mas aqui vale reforçar a complexidade que é um processo tarifário é um processo de alta complexidade nós temos que lidar com uma massa de informação um conjunto de informações muito grande e via de regra a tarifa ela reflete no processo tarifário de hoje uma previsão do que vai acontecer nos próximos 12 meses porque a tarifa é definida hoje para valer para os próximos 12 meses então um conjunto de informações nós assumimos certas premissas e colocamos certas estimativas de valores e incluímos na tarifa mas o processo tarifário ele já é robusto o suficiente para que eventuais equívocos eventuais distorções nesse valor estimado ele é automaticamente corrigido no processo subsequente então me refiro ao caso da energia de reserva de Angra 3 que independente de ter sido vamos dizer assim apontado essa questão nos processos tarifários ordinários de 2017 seriam já automaticamente esse valor compensado porque tem o mecanismo da CVA que é exatamente aquele que vai cotejar o que nós estimamos em termos de valor da nossa melhor estimativa no caso de energia de reserva e aquilo que efetivamente ocorreu a diferença entre essas duas grandezas são consideradas no que nós chamamos da CVA uma conta gráfica que vai apurando essas diferenças e remunerando pela SELIC portanto se essa valor efetivo for diferente do estimado quer seja pró ou contra vamos dizer assim o consumidor se favorável ou desfavorável ao consumidor ele será devolvido e remunerado pela SELIC no processo tarifário subsequente claro o nosso esforço o nosso objetivo é ser mais preciso possível nessa estimativa mas se escapar alguma questão isso será automaticamente eu queria frisar isso corrigido no processo subsequente é claro que tendo a consciência de que essa imprecisão nessa estimativa do encargo de energia de reserva por ter incluído a questão do encargo de Angra 3 e por que foi incluído porque tinha uma previsão da entrada em operação em 2016 que restou demonstrado que isso não ia entrar mesmo como não entrou e tem uma previsão de atrasar ainda mais esse empreendimento então não estamos aqui também deixando de reconhecer que foi um equívoco a inclusão foi um equívoco sim a inclusão e ao ter identificado esse equívoco já fizemos processo tarifário no final de janeiro que nós já deixamos de incluir evidentemente em 2017 e já incluímos a devolução daquilo que foi incluído em 2016 e é o que acontece nesse caso e todos os demais mas mais do que isso a diretoria discutindo e tendo a sensibilidade da relevância do tema e o compromisso com a questão da justiça e da correção vamos dizer assim do nosso procedimento a diretoria já determinou a área de gestão de tarifa que quem instrui esses processos para que instrua imediatamente um processo que já está sendo feito para que a diretoria possa deliberar o que estimamos será feito no dia 28 de março ou seja de hoje a 15 dias portanto é um processo bastante trabalhoso então nós não conseguiremos fazer na próxima terça-feira até que seria o nosso desejo ele será feito no dia 28 de março e que excepcionalmente nesse caso nós vamos instruir um processo com vistas primeiro a retificar a tarifa de todas as concessionárias para retirar de pronto esse valor que foi indevidamente incluído no processo tarifário de 2016 e orientar a pronta devolução daquilo que foi arrecadado eu diria com base nessa previsão errada vamos dizer assim do encargo de energia de reserva por incluir a ANGRA 3 então excepcionalmente nesse caso nós vamos retificar as tarifas não vamos aguardar portanto o processo ordinário de cada empresa procedimento normal ao longo do ano todas as empresas passam pelo processo tarifário mas isso é distribuído ao longo do ano então ao invés de aguardar o aniversário de cada empresa para fazer o movimento nós faremos de uma vez só para todas as empresas para descontinuar a cobrança e para devolver aquilo que foi cobrado indevidamente indevidamente sob o ponto de vista não é uma cobrança indevida da distribuidora distribuidora estava autorizada a cobrar pelo processo tarifário é apenas uma retificação do processo tarifário para que preste conta vamos dizer se é o consumidor de pronto dessa cobrança que revelou depois indevida então esse movimento que nós vamos fazer eu estou aqui prestando esse conhecimento é um dever da ANEL acho que o processo de transparência o controle social que concordamos que tem que ter com as agências reguladoras o que nós defendemos de não ter uma subordinação é uma agência de estado mas evidente que o controle social a vigilância para que a coisa seja correta é muito bem-vindo tendo sido identificado e apontado o papel da ANEL é exatamente fazer o que espera dessa agência reguladora é o que nós faremos então essa prestação de conta do que ocorreu infelizmente essa cobrança e aqui nós estamos então dando ciência a todos que faremos essa correção da forma que eu acabei de explicar então eu queria aproveitar esse processo tarifário para fazer esse comentário gostaria Romil só de ressaltar a importância dessa decisão que está sendo comunicada agora a diretoria da ANEL resolveu como anunciou agora o diretor geral devolver imediatamente aos consumidores de energia aquele valor que foi arrecadado devido ao encargo de energia de reserva da usina de Angra 3 eu peço que coloque no nosso monitor ali a tabela 2 abaixo do parágrafo 21 então em todo o processo tarifário que nós deliberamos e deliberamos aqui em sessão pública transmitida pela internet ou seja a gente privilegia a transparência do nosso processo os senhores podem ver que a tarifa ela é calculada é subdividida em parcela A e parcela B então no quadro a parcela A ela é composta por aqueles custos não gerenciáveis pela distribuidora ou seja aquisição de energia custos de transmissão e encargos setoriais então dentro da rubrica encargos setoriais se os senhores puderem observar de baixo para cima a terceira linha está lá ONS PID e está lá encargo de serviço de sistema e energia de reserva no caso da concessionária que estamos deliberando a light o encargo de serviço de sistema e energia de reserva está contribuindo em menos 1.04 para o aumento tarifário está reduzindo então é justamente nessa rubrica que entra o valor de Angra 3 que foi considerado ao longo de 2016 então houve uma falha no nosso processo nós reconhecemos a falha e se falhamos temos que corrigir agora o que tem que ficar bem claro como foi anunciado pelo diretor geral o consumidor de energia não foi prejudicado porque o processo tarifário ele é robusto vamos supor que não tivesse sido identificado a falha a parcela A busca neutralidade no que diz respeito ao encargo então você tem uma receita e tem um custo arrecada-se a receita para fazer frente ao custo se esse custo não foi identificado como a usina de Angra claro não está operando e essa receita não foi passada para Angra 3 inclusive está na imprensa hoje declarações de Angra que não recebeu esse recurso no processo tarifário seguinte seria identificado que houve uma receita não houve a despesa isso é devolvido ao consumidor selicado mas como identificamos o erro isso é só para mostrar a robustez do processo tarifário agora como identificamos essa falha dessa cobrança do encargo de Angra 3 então a diretoria da ANEL acho que foi uma decisão muito sábia que tomamos ontem comunicada agora pelo diretor-geral vamos devolver daqui a duas sessões no processo tarifário de todas as distribuidoras já imediatamente nós não vamos aguardar o processo aniversário tarifário de cada distribuidora não vamos fazer isso de imediato reparando esse ajuste e mais que isso identificado essa cobrança nós também vamos reavaliar nossas rotinas nossas rotinas internas acho que foi um alerta importante o processo tarifário é muito complexo é de uma complexidade extrema como já foi colocado aqui e estamos sempre passíveis de aprimoramento então diante desse episódio eu acho que chamou a atenção que precisamos fazer uma reavaliação criar mecanismos de segurança e vamos reavaliar nossas rotinas para deixar ainda mais robusto o processo tarifário de reajuste da tarifa de uma distribuidora de energia elétrica acho que essas considerações que eu gostaria de fazer ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Light avigorada a partir de 15 de março de 2017 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,45% sendo de 11,89% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,81% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e de energia de energia elétrica até aplicável aos consumidores e aos usuários da Light estabelecer o valor da receita nole referente a instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras a Light de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar os componentes T do fator X em menos 0,84% fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2018 a 2022 a ser observado pela Light e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2018 a 2021 conforme tabela abaixo que aí as perdas técnicas de 6,3% e as perdas não técnicas de 38 nesse horizonte próximo item